Fala galera aqui é o Bucky, então vamos começar. Galera, vimos aí ontem o episódio de Kimetsu no Yaiba com o arco de Mujin Tren, o arco de número 7, saindo aí o terceiro episódio. É isso mesmo, lembrando a todos que seriam 7 episódios. Mas algo aconteceu aí pra surpreender a todos nós que possa ser que altere a data da segunda temporada. O que acontece galera, não vamos ter aí semana que vem, no dia 31 de outubro, o episódio 4. Por causa das eleições aí lá no Japão. Então no caso eles estão adiantando o episódio 4 para o dia 7 de novembro. Bucky, e agora o que acontece, a segunda temporada lá, o segundo Split Court, o arco do Distrito do Entretenimento, vai ficar pra 2022? Então galera, não, porque a gente ainda tem de sobra mais uma semana antes do lançamento oficial, que será dia 5 de dezembro. Porque aí, contando aí o certinho galera, contando os dias certos, é para a segunda temporada aí, o primeiro Split Court, que é o arco do trem infinito, terminar no dia 21 de novembro. Contando aí os 7 episódios do dia 10 de outubro ao dia 21 de novembro, ele terminaria aí no dia 21 de novembro, 7 episódios contadinho, um por semana. Mas como agora aí o episódio 4, ele foi adiantado, vai terminar aí dia 28 de novembro. Então assim, no caso, vai ter certinho, vai terminar aí o primeiro Split Court dia 28 de novembro e no próximo domingo, dia 5 de dezembro, começa aí o segundo Split Court da segunda temporada, que é o arco do Distrito do Entretenimento. Então digamos galera, se continuar assim, vai ser certinho, no caso, se não tiver outra alteração, outra parada, então aí o segundo Split Court aí, o arco do Distrito do Entretenimento, ele poderia começar então dia 12 de dezembro. Então se tivermos aí, pelo menos mais uns 4 imprevistos, vai ser só para 2022 galera, infelizmente. Se tiver aí mais 4 pausas de semana aí, no caso, adiando aí os episódios do trem infinito, então possa ser sim que venhamos a ver o arco do Distrito do Entretenimento só em 2022. No caso, se eles não mexerem agora, como está, vai ser certinho, vai terminar aí o arco do trem infinito dia 28 de novembro e dia 5 de dezembro começa aí o arco do Distrito do Entretenimento. Será aí algo que eles já vinham falando, que eles formaram, que eles oficializaram dessa forma. Mas como eu disse, aí semana que vem vai acontecer as eleições no Japão, então eles bloqueiam tudo, eles param tudo, lá é algo bem rigoroso em quanto a isso. Eu só quero galera, que vocês fiquem cientes, se tivermos aí mais uma parada, aí no caso vai demorar para o dia 12 de dezembro para começar o arco do Distrito do Entretenimento. Se tivermos outras paradas, aí vai começar do dia 19 de dezembro o arco do Distrito do Entretenimento. Se tiver outra parada, será aí dia 26 de dezembro. Se tiver mais uma parada, será só em 2022. Então assim, tendo mais quatro paradas, como vai ter domingo agora, veremos aí o segundo Split Course só em 2022. E galera, eu ia chorar bastante se eu visse o arco do Distrito do Entretenimento só em 2022. Mas eu acredito que não galera, eu acredito que se for, aí temos pelo menos mais quatro semanas aí de sobra. Eu acredito que se for, vamos perder aí mais duas semanas, então possivelmente possa começar aí o arco do Distrito do Entretenimento no dia 19 de dezembro. Beleza, em relação às datas, eu queria que vocês entendessem um pouco dessas datas. Tínhamos uma semana aí de sobra, ficaria duas semanas de sobra praticamente, mas perdemos uma, então vai ficar aí praticamente certinho aí. Vai terminar o arco do Trem Infinito e começar o arco do Distrito do Entretenimento. E você aí que não está vendo o arco do Trem Infinito, eu recomendo vocês assistirem, porque tem cenas extras. É isso mesmo, coisas que não foram mostradas no mangá e no filme, está sendo mostrada aí nesse arco maravilhoso. Eu já recomendei para vocês vários locais para vocês assistirem, a Crunchyroll agora oficializou, é o filme que vai passar lá. Oficializou que vai passar a segunda temporada, que está passando aí o arco do Trem Infinito e também vai passar o arco do Distrito do Entretenimento. Então é um novo local para a gente aí estar assistindo. E você que já viu o filme, eu recomendo você assistir o arco do Trem Infinito, porque tem cenas extras, a animação está muito melhor. A abertura, o encerramento, enfim, está maravilhoso. Vocês que amam Kimetsu no Yaiba, acompanha aí esse arco do Trem Infinito. Então é basicamente isso galera, que eu queria conversar aí com todos vocês a respeito da data, porque muitos inscritos aqui no canal falam, Bucky, explica melhor o que está acontecendo, porque semana que vem não vai ter o episódio número 4 do arco do Trem Infinito. O que vai acontecer? Vai alterar na data? Vai alterar? No momento não vai alterar. Temos aí galera, mais 4 semanas de sobra para o arco do Distrito do Entretenimento passar ainda esse ano. Caso aconteça mais 4 interrupções, só aí em 2022. Beleza? Então na descrição galera, eu vou deixar aí meu Instagram, arroba canal do Bucky. Você pega aí, no caso, esse nome que é tudo junto, arroba canal do Bucky. Coloca lá no Instagram e começa a me seguir, todos os vídeos que saem aqui no canal, eu posto lá no Instagram. Beleza? Então é basicamente isso galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.